Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai continuar evoluindo a nossa CLI, tá bom? E notem que eu tenho usado a CLI também para mostrar coisas de shell para vocês, como fazer certas coisas em shell, como fazer um if, como achar uma variável, como fazer um array, então várias coisas em shell a gente tem visto por causa da CLI, tá bom? E isso não seriamente vai ser útil para você só na CLI, você pode usar isso em várias outras coisas, né? No meu trabalho a gente usa shell para diversas outras coisas, não só para a CLI, a gente tem CLIs, diversas CLIs na verdade, tem uma parecida com essa que eu fiz, mas a gente tem várias outras que facilitam, são scripts que facilitam várias coisas do dia a dia, tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreve, e marque o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, eu vou postar também como eu venho fazendo os links dos vídeos anteriores para que você possa acompanhar e vamos começar, tá bom? Então, vamos lá! Eu tenho aqui o código que a gente fez, a gente tem aqui também a nossa CLI, deixa eu só ver aqui se a minha cara não está atrapalhando a visualização, aumentar aqui a fonte, deixa eu ver um pouquinho isso aqui, pronto! Então, e eu tenho um... E a gente tem aqui o setup check, que é o que a gente vem fazendo, né? Então, a gente já fez várias coisas nele aqui. O que é que eu quero fazer agora, né? No vídeo anterior, eu vou postar o vídeo para você acompanhar, a gente fez uma checagem se o usuário fez a configuração do arquivo de usuário, né? Que é esse arquivo aqui, que me dá várias coisas para saber como baixar, enfim, configurações do usuário em geral. E aí, eu preciso saber se algumas variáveis existem. Então, por exemplo, não é só o usuário ter criado o arquivo, né? Eu preciso saber que essa variável existe, tá bom? Porque se ela não existir, eu não vou conseguir saber qual é a opção do usuário. O usuário pode ter criado o arquivo, mas não criou a variável, ou criou a variável com o nome errado. Então, aqui eu vou adicionar uma outra área aqui, tá? Então, eu vou chamar aqui de... Eu vou criar um novo título, session title, né? Que, para quem não viu isso, isso aqui vai criar justamente essa experiência aqui, ó. Certo? Então, session title, eu passo o título e aqui eu vou dizer que a gente vai checar... Check if all variables were set. Checando se todas as variáveis foram configuradas, setadas, né? Então, beleza. Então, aqui eu vou... A gente tem usado esse padrão, check if installed, check if foi instalado, check if file exists, check if arquivo existe. Check if var exists. E aí, aqui eu vou passar qual é a variável. A variável é essa aqui, como parâmetro, né? Isso, eu quero checar essa variável e eu vou passar a mensagem, make sure the user config file, esse aqui, que a gente já criou, isso aqui é o... Exatamente onde está o arquivo do usuário, use config file as this variable. Espera aí, né? Garanta que esse arquivo tenha essa variável, beleza? Isso aqui é o nome, isso aqui é... Isso vem para cá, ótimo. Beleza, e agora eu vou criar a função para isso. Function, check if var exists. Você nota que isso aqui já está ficando grande, né? Já está ficando um pouco grande e talvez até valha a pena, se for começar a aumentar mais do que isso, colocar em um outro arquivo, sabe? Enfim, fica a seu critério. Se começar a ficar muito grande, eu provavelmente vou jogar isso para um outro canto, né? Mas isso aqui eu vou ficando por aqui, porque só aqui eu venho usando isso, eu não vou checar essas coisas em nenhum outro local. Eu não vou usar essas coisas em nenhum outro local. Então, aqui a gente vai usar esse mesmo padrão aqui. Dei um tab aqui a mais, isso aqui está errado, tá? Então, local, e aí eu vou criar a variável, né? Eu vou receber a variável aqui e aqui é na posição 1. O outro que eu vou fazer é a mesma coisa aqui do help message. Eu vou duplicar e jogar aqui para baixo. E aqui eu vou dizer uma mensagenzinha, caso a mensagem de baixo não seja passada, porque, enfim, isso aqui é um método, uma função genérica. E eu vou dizer you need to set up the client. Você tem que configurar isso ali. Agora, o que é que eu vou fazer, tá bom? Então, eu vou, a primeira coisa que eu vou fazer é eu quero logar essa variável, né? A gente, no início, no uso da CLI, a gente viu que eu posso logar, ter um modo de debug, né? Então, para quem não lembra, eu posso fazer isso aqui, menos, menos, debug. Eu tenho várias coisas da CLI aqui, para caso ocorra algum problema, eu tenho um modo de debug, certo? Então, o que eu vou fazer agora é colocar aqui log, porque aqui ele vai entrar no modo de debug. Quando eu coloco log, ele só vai mostrar quando eu colocar o menos, menos, debug. Como aqui, por exemplo, ó. Então, ele coloca algumas variáveis aqui para mim. E aqui eu vou dizer qual é o valor da variável. Variable, value. E aqui eu vou passar a variável, mas aí não é só a variável, tá bom? Eu tenho que, se eu só passar var, ele vai me passar esse valor aqui, tá bom? Então, se eu fizer aqui um setup check, ele me passou a variável em si, certo? O nome da variável. Eu não quero o nome da variável, eu quero o valor da variável. Então, porque eu quero checar se ela foi setada, né? Eu preciso verificar se o valor existe, né? Na hora que eu boto aqui um variável igual... Rafael, eu não quero variável, né? O que está fazendo ali é fazer um eco variável. Variável. Eu não quero isso, eu quero um dólar, porque aí ele me dá o valor. Se existe esse valor, eu estou feliz. Aqui ele só está cuspindo o nome da variável, o string da variável. Eu coloco uma exclamação. E aí, agora ele vai tentar interpretar isso aqui. E aí, agora, quando eu der um bebê, ele vai me dar true, que é o valor que a gente colocou. Então, agora ele está interpretando isso aqui como uma variável e tentando ler ela, tá bom? Então, agora, beleza. Então, eu estou colocando isso para eu saber se o valor foi setado, caso a CL pare de funcionar. Eu olho aqui, eu boto em debug e, eita, não, o valor não está setado. Eu consigo facilmente debugar isso. Eu não preciso que o usuário veja esse tipo de coisa. Aqui, o que é que eu vou fazer agora? Agora, eu vou colocar um, eu vou checar, né, se a variável existe e passar uma mensagem, se ela existir e passar um, e se ela não existir, passar uma outra mensagem. Eu posso usar duas opções aqui. Eu posso usar uma string, né? Isso aqui é um, o valor dela vai ser uma string, né? Então, "-z", "-z", vai checar se uma string é zero, né? Então, se ela for zero, é uma mensagem de erro. E o "-n", vai checar se ela é maior do que zero. E aí, se for maior do que zero, a mensagem de sucesso. Então, eu vou passar com "-n", tá? Então, "-n", e a variável. Beleza? E aí, agora, eu vou passar a mensagem em green. E a mensagem que eu vou passar é var, var exists. Se não, eu vou passar em red, que a gente não tem feito mais o erro, né? Para ele poder listar tudo. E eu vou passar var, var does not exist. Não existe. Variável não existe. E eu vou quebrar a linha aqui e passar e, 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 colocar a mensagem de complementar, né? Então, e aqui eu fecho meu if. Beleza? Então, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um bbidy setup check. Variável existe. Ótimo. Caso a variável não exista, vamos forçar isso aqui. caso isso aqui não exista não existe make sure que o arquivo exista has this variable beleza? eu não preciso checar o arquivo, o arquivo existe então eu estou vendo aqui, o arquivo existe agora eu quero ver se esse aqui, se a variável está ali dentro eu posso também, isso aqui poderia só ser isso, ele vai dar um erro também ele poderia ser uma string vazia ele vai dar o erro também, então tem que existir um valor, o valor necessariamente pode ser esse eu posso passar um valor aqui enfim mas tem que existir algo bom? ótimo, uma coisa que eu quero fazer que vem me incomodando há certo tempo é toda vez que a gente tem que tem que fazer uma mensagem alguma coisa assim eu tenho que quebrar a linha eu tenho que, essa linha não porque é duas mensagens aqui mas eu tenho que quebrar a linha eu tenho que quebrar cadê aqui mais? onde foi que eu quebrei a linha? eu tenho que quebrar a linha isso aí está está meio feio então a gente vai alterar direto agora o framework tá bom? então isso é ruim também porque se tiver a atualização do framework feito pela pessoa que criou o framework agora eu desviei demais da implementação dele então vai gerar conflito e eu vou ter que resolver esse conflito tá bom? mas eu vou fazer de qualquer forma que é o seguinte dentro aqui do BB aqui do lado esquerdo que aqui é o core aqui é o núcleo do framework a gente tem todas as funções aqui que a gente vem usando a gente tem o main command que a gente usou a gente tem a variável do rootd a gente tem um monte de coisa e um deles é as cores que a gente vem usando o vermelho o verde enfim e esse aqui que é o que a gente tem usando mais então em vez de eu estar usando botando um barra n no final de todas essas eu vou colocar o barra n aqui porque aqui ele está configurando a cor essas são as cores que ele está configurando e aqui é o parâmetro da mensagem então aqui se eu se eu fizer isso aqui e botar aqui um barra n no final de cada uma dessas mensagens opa não aqui aqui dentro da da string então ele vai dar a mensagem e vai quebrar uma linha então você vai ver que agora quando eu fizer o i setup check ele já espaçou demais uns não e outros sim porque a gente tem espaçamentos ali então eu tenho que agora resolver esses espaçamentos eu tenho que tirar os barra n esse barra n sai esse barra n não porque é uma mensagem e isso aqui é um barra n no meio eu quero quebrar isso aqui para essa linha aqui ser embaixo isso está certo o que mais esse barra n também por causa da mensagem esse também que são duas mensagens esse aqui no final não precisa mais eu tenho que mexer no session title eu não preciso que ele ficou muitos aqui eu não preciso disso tudo é por causa desses aqui que a gente fez eu não preciso desse para espaçar aqui eu não preciso desse mais e eu não preciso mais desse esse aqui eu vou deixar porque eu quero eu quero deixar um espaçamento entre o próximo texto e o anterior então perfeito então a gente enxugou mais aqui e a gente deixou esse espaçamento aqui que quem está fazendo esse espaçamento é esse aqui se eu tirar ele ó aí ele fica muito junto então eu prefiro dar esse barra n aqui porque agora ele dá um um espaçozinho extra tá então era isso a gente inclusive melhorou a a meu ver o a CLI tá bom então obrigado por ter assistido né você viu que é é muito versátil e fica a critério da sua necessidade e criatividade o que você vai usar essa CLI tipo a gente eu só tô mostrando a pontinha do iceberg tem muitas coisas ainda que dá pra fazer eu vou tentar simular algumas delas mas o dia a dia de cada pessoa é o que vai fazer realmente a CLI brilhar tá bom então se você gostou dá o legal e é bem importante que você dê pra que o canal continue crescendo e se você não se inscreveu se inscreve marca o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos e eu vejo você no próximo vídeo obrigado tchau tchau